Uma dúvida muito comum é sobre o processo de instalação do biodigestor. Muita gente acha que a instalação é um bicho de sete cabeças e hoje eu irei mostrar para você o quanto é simples a instalação. A Forteleve já projetou o equipamento pensando na facilidade da instalação. Por isso, ele é feito de um material super resistente chamado polietileno. Este polietileno permite que o equipamento seja enterrado diretamente no solo, sem a necessidade de grandes obras de alvenaria. Sabe qual é a outra grande vantagem do polietileno? É que este biodigestor é uma peça única, sem emendas, o que garante que não haverá vazamento, trincas e uma possível contaminação do solo ao redor do equipamento. Ao longo desse vídeo também irei tirar algumas dúvidas comuns sobre o processo de tratamento. Vamos lá? A escolha do local é muito importante no processo de instalação. Uma coisa bem simples, mas que às vezes a gente esquece, é que o biodigestor tem que ser instalado na parte mais baixa do terreno, para que o esgoto chegue ao equipamento através da gravidade. É ideal que seja instalado em uma área mais reservada, com menos fluxo de pessoas e automóveis. Outro ponto super importante é que o equipamento esteja posicionado a pelo menos 15 metros de distância de um corpo d'água, como um riacho, uma mina ou um poço artesiano, evitando assim a contaminação dessas águas. E agora que vamos colocar as mãos à obra, muita gente pergunta, posso jogar todo o esgoto da casa no biodigestor ou apenas nos banheiros? E dos banhos? E da cozinha? Sim! O biodigestor foi projetado para atender a todo tipo de esgoto residencial. Porém, é obrigatório que o esgoto que vem das guias da cozinha passe primeiro por uma caixa de gordura. Ok? Primeiro, nós vamos remover a terra. Aqui não tem muito segredo, não. A quantidade de terra que você irá extrair é o tamanho do seu equipamento, mais uns 10 centímetros para a gente fazer uma base de concreto. A diferença aqui da instalação de um biodigestor de 500 litros por dia, ou um biodigestor de 1.500 litros por dia, é apenas a quantidade de terra que você terá que extrair. Ah, mas eu quero construir uma laje em cima do equipamento. Não tem problema. Nesse caso, basta você extrair um pouco mais daqueles 10 centímetros que eu te falei, para que você possa ter espaço, construir a laje e ficar no nível certinho. Ok? Já o espaço nas laterais, a recomendação é que você deixe um vão de pelo menos 30 centímetros. Agora, já que o trabalho mais pesado já foi feito, vamos fazer a base do assentamento. Aqui também não tem muito segredo. É só fazer uma base de concreto lisa com 10 centímetros de espessura e pelo menos 1,40 metros de diâmetro. Agora, com muito carinho, é hora de colocar o biodigestor no seu lugar. Duas coisas muito importantes nessa etapa. A primeira é que o biodigestor deverá ficar bem posicionado e centralizado na sua base. E a segunda é que você nunca deverá utilizar essas tubulações como base de apoio para carregar o equipamento. Ah, e o mais bacana é que o biodigestor da Forteleve já vem com uma alça para facilitar o içamento. Agora que o biodigestor já está assentado, nós iremos partir para a etapa do aterro. Esta etapa também é muito simples, mas é preciso tomar alguns cuidados para não danificar o equipamento. O primeiro deles é assegurar que a terra que iremos utilizar para preenchimento está livre de pedras, pedaços de árvores ou até mesmo resto de construção. Lembre-se que o biodigestor foi projetado apenas para uso enterrado. Pronto, agora nós iremos misturar uma parte de cimento para cada 10 partes de terra e vamos preenchendo. A cada 25 centímetros de terra preenchida, a gente faz a compactação. Aqui, o segredo é evitar fortes impactos. Vamos compactando aos poucos e preenchendo com uma nova camada. Após realizar o preenchimento da escavação com compactação até o início da nervura central, é necessário encher o biodigestor com água até o tubo de saída. Esperar por 24 horas para verificar se teve alguma alteração no nível de água e algum ponto de vazamento que comprometa a estanqueidade do produto. O leito de secagem deve ser construído a 30 centímetros do biodigestor, de alvenaria, com parede sem revestimento e com fundo de terra aparente ou brita. Isto facilita a absorção da parte líquida do lodo. As dimensões do leito de secagem podem variar de acordo com a área disponível, porém é necessário um leito de 100 litros para o biodigestor de 500 litros por dia e um de 300 litros para o biodigestor de 1.500 litros por dia. É necessário que o leito de secagem contenha tampa de inspeção, permitindo fácil acesso para manobra do registro, limpeza e manutenção. Depois, é só aterrar até cobrir por completo o tubo de entrada do esgoto, tomando cuidado para não aterrar a tampa do produto. Importante lembrar também que não se deve pisar sobre a tampa do biodigestor. A legislação brasileira oferece sete possibilidades de descarte do efluente final. Vala de infiltração, corpos d'água, sumidouro, entre outras. Mas quem vai determinar qual das sete opções será a melhor a ser utilizada é o órgão ambiental municipal, pois cada instalação e operação deverá atender as condições específicas para cada local. Por isso, é tão importante consultar o órgão ambiental da sua região. Agora que o biodigestor já está instalado, você já está contribuindo para o meio ambiente. Uma das grandes vantagens da utilização desse sistema é que você não precisa da utilização do caminhão limpa-fossa, mas para isso é necessário fazer a manutenção a cada seis meses. É só você vir aqui, abrir o registro e deixar todo o lodo sair. O lodo é uma lama cor cinza escuro. Deixe secar ali até a próxima manutenção. Aí você tira e descarta todo esse lodo sem cheiro. Este foi o processo de instalação do biodigestor Forteleve. Para saber maiores informações, acesse o nosso site. E aí E aí E aí E aí E aí